Está no ar, o programa Açucena Dreviani, aqui na TV Sinec. Com muita música, bate-papo, entrevistas e entretenimento e muito mais. Programa Açucena Dreviani, a flor mais bela do Paraguai. Olá pessoal, muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa aí. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Olha, com muito custo, conseguimos chegar aqui nos estúdios da TV Sinec. Muita chuva, as pessoas que estão aí no trânsito, tomam cuidado, porque o trânsito está terrível, viu gente? Muita chuva mesmo. Na verdade, a gente está precisando dessa chuva, mas assim, não exatamente no horário, né? Que a gente tem esses compromissos maravilhosos nossos, não é verdade? Pois então, a gente fica contando os minutos para nós chegar aqui, né? E eu quero agradecer o carinho de todos os nossos internautas que estão aí ligadinhos no nosso programa, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês. E mandar um super beijo a essa galerinha maravilhosa do Face, que está sempre nos acompanhando pelas redes sociais, viu? E muitas pessoas me comentaram, né? Sobre assim, o meu cabelo. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que gostam, né? Dos meus cachinhos. Olha, dá uma olhadinha dos meus cachinhos. Dos meus cachinhos, tá até bonitinho, não é verdade, viu? Às vezes a gente faz isso para poder dar um volume melhor, né? Para dar uma aparência melhor, na verdade, né? Porque os cabelinhos lisos não dão certo, não. Mas falando nisso, deu certo. Parece que até combinamos. Estamos nós os dois de cabelinha de cachinho. O liso dele é natural, o meu não é. O meu está sendo assim, enroladinho com babyliss, né? Para poder ficar bonitinho, não é verdade? Mas eu gostei, viu? Gostei mesmo. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês aí. Mandar um super beijo para minha grande amiga Neivinha. Neivinha, um beijão, meu amor, para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês aí, viu? Estou esperando você em casa, viu? E hoje eu estou chique no último. Estou quase combinando tudo, né? Se você dá uma olhada, é sapatinho, né? É uma blusinha. Blusinha não, né? Dá uma olhadinha assim, ó. Estou quase bonitinha, não é verdade? Estou quase chegando lá, não é verdade? Às vezes a gente passa uns apertos para poder conseguir os nossos objetivos. Então, está difícil, mas a gente vai chegando, viu? E agradecer o carinho de todos vocês é da forma que a gente publicou no Face, nas redes sociais, do modo geral. Ele está aqui ao vivo e a cores para você que está em casa aí. Muita gente perguntou para mim, é verdade que ele estará no seu programa? Olha, nem sempre, quando a gente divulga o artista, o artista comparece. Mas todos, quando a gente coloca lá, é porque eles realmente falam assim, não, eu estarei no seu programa. Hoje ele passou, olha, uma situação terrível, em trânsito, com chuva, mas está aqui do meu lado. E muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes o artista fala, eu estarei no seu programa, e muitas vezes acaba furando, né? Aí as pessoas das redes sociais, da forma que acompanha a gente, acaba cobrando, né? Então, a gente tem que sempre estar dando uma satisfação. Mas os meus artistas, que são pontualistas, estão sempre no nosso programa, viu? E hoje eu tenho o maior prazer, ele que vem realmente, olha, batalhando, trabalhando, fazendo o maior sucesso por onde passa. Ele tem realmente, olha, uma coisa maravilhosa, que primeiramente a gente sabe, a gente acaba procurando no artista. É aquela humildade, aquela simplicidade, aquela pessoa que realmente é como a gente. E a gente encontrou isso nele. Ele é um artista completo, gente. Ele vai fazer de tudo um pouquinho aqui no nosso palco, viu? E eu tenho um prazer de receber aqui no meu programa, ele, Edson Júnior. É um prazer ter você aqui, meu anjo, no meu programa hoje, viu? Combinando os cachinhos. Você viu? Acabei de falar, olha nossos cachinhos. Dá um close, André, para nós. Olha aí, ó. Olha o meu, olha o meu. Olha ali, o dele é natural, viu? É natural, né? É, o meu não é. Você está linda, você está linda. Está bonito? Está linda. Pois então, a gente está combinando hoje, viu? O Brasil inteiro está aplaudindo a gente agora. Com certeza, viu? Olha, é um prazer de ter você aqui comigo hoje, viu, Edson? Prazer é todo meu. Eu quero pedir desculpa. Isso é possível? Mas São Paulo é essa loucura, né? É uma loucura. A gente está aqui, a gente sabe como é. E, de repente, esse temporal desaba em São Paulo, de um momento para outro. O meu empresário teve que ficar e eu tive que correr as pressas, ainda cheguei atrasado, todo molhado. Mas o importante é que estamos aqui, isso é o que é mais importante. E o público gosta disso. Com certeza, viu? O público está sempre aí, né? Esperando o nosso artista entrar no palco e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, viu? É verdade. E eu quero que você fale um pouco dessa carreira maravilhosa, como está sendo para você, encarando o público da forma que você está encarando, porque está sendo maravilhoso para você, né? É verdade. Eu estou muito feliz com esse disco, é o 14, né? Volume 14. Volume 14, já? É o 14. Esqueci de me colocar, mas é o 14. Que maravilha, gente. E é um disco que está sendo distribuído pela W Disco, uma distribuidora maior hoje nesse estilo popular do Edson Júnior em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, o Léo Magalhães está lá, Caju e Castanha, Edson Júnior, Cristiano Neves, enfim. Muitos artistas estão lá nesse catálogo e eu estou muito feliz. Um abraço ao pessoal da gravadora, estão sabendo que eu estou aqui divulgando, realmente estou muito feliz demais. E é um pouco da carreira do Edson Júnior, você retrata um pouco também desse disco. Nossa, que bom, viu? E qual foi o seu maior sucesso aqui que realmente consagrou o Edson Júnior? Olha, podemos falar assim, Edson Júnior, ele vem de uma estrada sociarense, né? De Lavras da Mangabeira, mas fui nascido, criado, nasci em Lavras, criado no Crato. Beijo para o pessoal do Ceará. Mas eu comecei assim a minha carreira na época de colégio, enfim, tocando para as meninas. Aquele papo todo que toda adolescente tem. Mas depois é que veio realmente o lado, que despertou o lado da gente seguir uma carreira solo, uma carreira assim, cantando realmente para o povo. Agora, o destaque assim do Edson Júnior veio depois que eu participei do primeiro DVD brega do Brasil, que foi gravado aqui no Patativa, aqui em São Paulo, com Bartol Galeno, José Ribeiro, Balthazar, Edson Júnior, Ronaldo Adriano, Banda Labareda, Paulo Massa, enfim, tantos cantores, né? Foram nove cantores e realmente foi uma coisa linda. E a primeira canção que me destacou assim, hoje, essa música tem aproximadamente umas 30 regravações ou mais. Que maravilha! Vários cantores em todo o Brasil. Vou fazer só uma palhinha para vocês. Com certeza! Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone para ligar Pra onde? Pra onde? Você mora 24 horas no meu pensamento Acordo a todo momento Pensando em você Dormindo eu estou sonhando Eu estou te vendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Vocês cantam assim comigo Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone para ligar Pra onde? Pra mim Nossa, gritei Eu estou arrepiada Que voz maravilhosa que você tem É o vivo mesmo Foi uma das canções que destacou Edson Júnior no cenário artístico nacional Hoje em muitos estados Conhece Edson Júnior Como Edson Júnior O primeiro É do primeiro DVD Brega do Brasil Olha que maravilha Que bom, gente Muito legal Eu fico, olha, super feliz de ter hoje, né? Essa pessoa maravilhosa conosco aqui, viu? Falando um pouco desse trabalho maravilhoso, viu? Obrigado, obrigado E como foi pra você entrar nos estúdios pra você estar gravando o seu primeiro trabalho? Olha, a emoção, né? Eu acho que foi um sonho bem antigo E quando eu me deparei Eu estava dentro do estúdio Meu Deus, pra mim era coisa do outro mundo Eu terminei igual o Vara Verde Já passei por isso Muito Mas depois você vai se acostumando e tal Mas até hoje, né? No caso, quando eu fui gravar esse disco agora A responsabilidade que tomou conta, assim, do Edson Júnior De repente, esse disco vai pra todo o Brasil Tem hora que a gente fica um pouquinho, assim, meio nervoso Mas é muito legal, foi muito legal E de lá pra cá, muitas experiências, né? Dentro desse trabalho de estúdio, é muito legal mesmo A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência Mas por mais que você tenha experiência, dá sempre aquele friozinho na barriga, né? Dá, dá, dá É muito difícil, mas é uma coisa gostosa, né? A responsabilidade, né? É porque, é o nome dela, esqueço É Draviani, né? É a Susana Draviani A Susana, não vou esquecer mais É difícil falar, realmente A Susana Draviani, não vou esquecer Uma das coisas que eu acho isso, comigo, Edson Júnior É que eu me preocupo muito pra quem vai ouvir Não sou eu, Edson Júnior, não Eu me preocupo onde o meu trabalho vai ser alcançado As pessoas que vão ouvir Então, eu tenho, assim, uma responsabilidade muito grande E isso eu cobro mesmo de mim Ah, isso faz parte mesmo Por isso que, às vezes, a gente fica um pouco inseguro Meu Deus, será que esse é o caminho? Será que eu tô gravando certo? Será que vão gostar, né? Será que vão gostar? Será que esse repertório tá adequado pra isso? Enfim, mas é legal Assim, quando termina o trabalho, assim, é legal Que bom, viu? E você já, no caso, já teve dupla ou não? Você sempre cantou solo? Não, não, não Eu tenho uma passagem bem atrás, assim, do Edson Júnior Eu tive, assim, mas foi coisa, assim, muito rápida Eu não considero isso até em currículo na minha carreira Formei uma dupla uma vez, já me exuniu Nossa Deixe o tamanho, assim, o cara altão até faleceu já Mas foi uma coisa, assim, logo quando cheguei de São Paulo Falou muito rápida, assim, não deu nem pra ter essa experiência de dupla Hoje tem muita amizade com várias duplas sertanejas Mas, assim, eu acho que os meninos que cantam em dupla são legais Porque eles têm um sincronismo muito legal A primeira com a segunda, enfim É muito lindo ver uma dupla sertaneja cantando É difícil você, realmente, hoje, você manter uma dupla, na verdade, né? Porque eu conheço várias pessoas, vários artistas, né? Cantores, realmente, compositores, muitos bons mesmo, gente Que passou aqui pelo nosso palco E hoje, realmente, eles não estão juntos mais cantando Então, já se separaram E faz poucos dias que uma dupla maravilhosa que já estiveram aqui E hoje já não fazem mais Acho que é muito difícil você manter uma dupla, né? Eu acho que é muito difícil o convívio do ser humano com o ser humano Mesmo irmãos Mas tem sempre um tem uma opinião Outra tem outra opinião Então, divergem-se, né? E, às vezes, acaba entrando do lado profissional também É verdade, viu? E você já cantou, já gravou, né? Vários CD, vários trabalhos já E você tem música gospel também Opa, linda! Gostei! Nessa época de carnaval, a gente falando aqui da música de Deus Que lindo, né? Obrigada Tem, eu tenho um projeto Inclusive, eu estive no teu programa da outra vez, muito rápido, né? É um projeto que a gravadora fez Só música da igreja, pra igreja, né? E eu, assim, fiquei muito feliz demais Você vai mostrar uma palhinha, né? Sim, eu quero Pra galera Busque Deus na tua vida E tudo muda de repente Busque Deus na tua vida Desculpa, corta isso aí E ele opera livremente De novo, assim, por causa dessa chuva Busque Deus na tua vida E tudo muda de repente Busque Deus na tua vida E ele opera Livremente Desculpa, gente, o pigarro É essa chuva que eu tomei agora É verdade Não deu tempo nem Tomar água É verdade Mas é muita correria, viu? Imagina, mas é muito bonito, viu? Você ouvindo Às vezes você sai totalmente, né? De um estilo Entra no outro, assim E casa, queira ou não queira É bonito demais Isso de onde a gente está se vendo É verdade Na verdade Na verdade Esse projeto Foi um projeto Que o pessoal Eu já queria fazer Mas eu queria compor uma música E eu compus primeiramente Busque Deus na tua vida E depois as pessoas Não, Edson Júnior Uma música é pouco Então vamos lá E eu acabei fazendo Assim O restante E a música mais difícil Assim Que eu achei Dentro desse projeto Foi uma música Que está nesse CD A primeira fila, né? Que eu falo Da vinda de Jesus Relâmpica aqui no mundo E volta Jesus chega e volta, né? Nossa É, assim Aí foi muito difícil Porque eu falo Da primeira fila E vou falando Da primeira fila E termino na primeira fila Que maravilha Então, legal Eu vou cantar uma palhinha Gente, me desculpe Eu não estou aqui Não, mas Aqui é tudo ao vivo O negócio está esquisito Tudo é válido, viu? Só pra as pessoas Terem a noção Quem tem o disco Já conhece a música Quando Quando Jesus voltar Eu quero estar Pra lhe receber Na primeira fila Vou colocar A melhor roupa Que eu tiver E vou estar de pé Na primeira fila Vai ser um corre-corre De todo lugar Alguém vai gritar Senhor, estou aqui Jesus vai olhar E vai perceber Que eu também estou Na primeira fila Outra vez Jesus vai abraçar As criancinhas Mais uma coisinha Ele vai fazer Não vai admitir Não vai admitir Mas a corrupção E as religiões Vão ter que se entender Dessa vez Jesus Não vem para ficar Vem para julgar Todos os filhos seus E vai retornar De novo lá pro céu E vai permanecer Ao lado de Deus Esperando um dia Para poder voltar E dessa vez julgar Todos os pecados Esteja preparado Procure seu lugar Para receber Jesus Na primeira fila Que lindo Você começa na primeira fila E espera Jesus Na primeira fila Com certeza Eu vou estar sempre Na primeira fila Não sei de tão rápido Mas sempre na primeira fila Como é que você teve Essa ideia De receber Jesus Na primeira fila Nossa Se eu tivesse o privilégio Pelo menos estar na última É verdade Para receber Jesus Algumas pessoas famosas Já gravou músicas De composições suas? Muitos Muitos Você já ouviu falar em Falcão? Já Oxe Muito Um grande beijo Falcão Meu grande amigo Lá em Fortaleza Meu irmão Obrigado pelo carinho 98 Falcão gravou essa música Cantar só uma palhinha de cada Pra não estender muito Tá bom? Mamãe Já é noite Papai não chegou Me responda mamãe Por favor Se papai Ainda vai voltar Mamãe Mamãe É tão lindo A gente viver Eu amando você E você Amando papai Mamãe 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 É tão lindo A gente viver Eu amando você E você Amando papai Que música gostosa de ouvir Meu Deus Cristiano Neves Cristiano Neves Cristiano Neves Beijo Grande irmão Canta Gravou muita coisa minha Vê se o povo lembra disso aqui Vamos ver Adoro Cristiano também Vou sair agora Vou sair agora Para procurar você Na rua Porque se tudo isso aconteceu Foi culpa sua Você não deve estar arrependida Por me deixar Paga um preço alto nessa vida Por te amar Sei que você deve estar em outros braços O cara não imagino quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Mas como eu sei Nossa eu adoro essa música E não sabia que era a composição sua Do Edson Júnior e do Cajuzinho Da dupla Cajuzinho e Castanha Que maravilha Um super beijo mesmo Para o Cristiano Cristiano já esteve no nosso palco aqui também É legal Muitos outros cantores Posso lembrar assim rapidinho? Lógico Cajuzinho e Castanha Eles gravaram isso aqui Eu fiz para ele Deixa eu ver se eu lembro É meu Brasil Verde e amarelo De um clima tropical É meu Brasil Do futebol, samba, freve e carnaval É meu Brasil Verde e amarelo De um clima tropical É meu Brasil Do futebol, samba, freve e carnaval Muito bom Para a Copa do Mundo Eles gravaram Olha que maravilha É sucesso na seta Muito bom Cezinho Barros Tem tanta gente É muita gente na verdade Muitos cantores Quem é Edson Júnior Fora dos palcos Quando não está fazendo sucesso Em cima dos palcos O que o Edson Júnior faz Fora dos palcos? Tímido É tímido? Mas não parece não Não parece Não, não Até assim O pessoal já está vendo Que eu sou tímido Então fora é pior Meu Deus Nossa Para chegar perto de uma menina É complicado É complicado Você já tomou fora de alguém Assim? De alguma Chegava no ar Já saiu fora? Já tomei tanto fora Que eu tenho medo De chegar perto dela Você já teve assim Um caso Vamos dizer Com uma fã? Já aconteceu isso? Já E eu pretendo nunca mais É complicado É complicado É complicado Porque O fã Do modo geral Ele 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 desenha o artista Na mente dele É verdade Ele desenha o artista Naquele momento Que ele aproxima do artista Faz amizade Aquele desenho Começa a se desmanchar É verdade Ele já não passa a ver mais o artista Ele já passa a ver o homem Ou no caso você Certo A mulher E aquilo ali Tudo aquilo que ele imaginava Porque nós somos No palco nós somos um artista No disco nós somos um artista Mas nós somos seres humanos Com certeza Nós temos defeitos Nós temos erros Pecados Enfim Nós somos seres humanos E as pessoas Quando se aproximam Vê os defeitos da gente É Porra bicho Esse cara é isso Porra bicho Né E ali Vai afastando Você vai perdendo o fã E quando você envolve Uma fã Num relacionamento É pior ainda Porque ela Quer mandar em você Ah não Não fale mandar não Porque a coisa fica feia Aí ela já Pronto Aí ela já quer o artista E quer o homem É 24 horas 24 horas Aí é complicado Aí Eu evito Eu evito Eu evito Pois é Eu tenho esse Tem as tentações também Tem Tem sim Viu Tem muitos na verdade Eu simplesmente Quando entro Nas redes sociais Que as pessoas Realmente falam Muita coisa Às vezes as pessoas Acabam não gostando Da forma que eu dou Uma resposta Mas eu falo assim Eles perguntam pra mim Agora você que está assistindo Vai ficar sabendo Eles falam pra mim Você é livre Você é desimpedida Eu estou afim De namorar com você Realmente Ter um relacionamento sério Com você Eu pego a primeira coisa Que eu falo Meu amor Não vai dar Por quê? Eu sou viúva Faz pouco tempo Quando eu falo isso Aí as pessoas Geralmente Rapidinho eles respondem pra mim Fala assim Mas não Tudo bem Vai saber o que aconteceu Por você Foi você que matou Desse jeito A pergunta Sim Eu falo Foi eu Por causa O que não presta A gente tem que fazer isso Aí eles falam assim Não, mas eu sou uma pessoa maravilhosa Aí começa Mas de uma piadinha Às vezes Você acaba se tornando Realmente uma amizade Mais sincera Porque as pessoas Realmente Acaba Aceitando aquilo Que você está falando Mas vamos voltar No nosso assunto Aqui Música de Roberto Carlos O que você canta Nos seus shows? O pessoal pede muito Não sei se você gosta Gosta Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em tua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer Toda hora vão estar presente Você vai ver O pessoal pede muito O pessoal pede muito Essas coisas assim Roberto Fernando Mendes O pessoal pede muito José Augusto Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seu jeito tão lindo E sem alegria E sem alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim E por aí afora A gente começa José Augusto O pessoal pede Que maravilha Quando eu te conheci A vida me ensinou Que foi tão fácil Ser feliz O preço é a dor Saber que te perdi E por aí afora Muito bom Mas agora eu quero ouvir Amado Batista Amado Batista Amado Batista Eu quero realmente Ouvir você cantando Amado Batista Porque amo as músicas Do Amado Batista Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei tudo Então vamos cantar com ele Uma coisa tomou conta Do meu coração Com este olho amigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Calma gente Brasil, ela está cantando Bem baixinho Eu adoro essas músicas Muito bom Ela está cantando bem baixinho Estou bem baixinho Porque eu quero deixar você cantar Não é verdade? Vocês estão ao fim De queira, não queira De ouvir o nosso cantor cantando Na sala de cirurgia Nossa Ela vidraça eu via Foi fundo Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Ai que maravilha gente A gente fica assim ó Uma, duas horas assim ó Ouvindo É muito bom demais Muito bom Edson Júnior Telefone para contato O telefone para contato É Passa a câmera aqui né 9 11 São Paulo né 9 8102 6648 E também tem o Do meu grande Empresário Galego Produções Artísticas Galego Um grande abraço Galego Não pôde chegar Né Mas o pessoal procura Lá na internet Galego Produções Artísticas Já vê Todo o trabalho dele lá Os telefones Face E fax E lá Tem tudo lá Site Aí está lá Edson Júnior Só acessar Galego Produções Artísticas E leva Edson Júnior Para todo o Brasil Olha que maravilha Viu Então você que está nos assistindo Aí ó É só você Entrar em contato Com Edson Júnior E entra no meu Face Também Tem no meu Face Você procura ele lá Ele já é meu amigo Lá viu A gente estava conversando Muito aí Pelo WhatsApp Viu Falando em questões De Whats Gente É maravilhoso Fala a verdade Você E outra Às vezes Se você não quer Responder logo Uma pessoa Quando a pessoa Te procura no Whats Então é melhor você nem abrir Porque se você abre Você tem a obrigação De você estar respondendo Viu Muitas vezes as pessoas Realmente abrem A gente sabe Que viu a mensagem E que não responde Viu Ah mas eu fico nervosa Viu Olha Pensa como eu fico nervosa Se não me responder Rapidinho Porque sempre que Eu entro Que eu vejo Pode ter certeza Que eu já já Eu respondo Eu quero mandar Um super beijo A todos os nossos Internautas Que estão ligadinhos E falaram E falaram E falaram que realmente Hoje não iriam Perder o programa Pois então Ele está aqui E vai cantar Mais pra nós Vamos cantar Mais com ele Vamos ouvir Vamos viajar Com o Edson Júnior Vamos cantar Vamos cantar Novamente Vamos cantar Com o Edson Júnior É só Sucesso Pra você Que está em casa Aí Simbora Um super beijo A todos Nossos internautas Carente de amor Eu me encontrava Mas tudo acabou Com sua chegada Fiquei paralisado Olhando pra você Porque em suas mãos Comecei a tremer Era o meu coração Era o meu coração Chamando por você Que faço agora Agora sou mais um Apaixonado Que faço agora Pra ter você comigo Do meu lado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um alguém Compromissado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um alguém Compromissado Fiquei paralisado Olhando pra você Olhando pra você Porque em suas mãos Comecei a tremer Pra ter você Pra ter você Comigo Pra ter você Do meu lado Oh Deus Oh Deus Mais uma com o Edson Júnior É só sucesso Música Está amarecendo o dia E eu aqui bebendo Feito um louco Sozinho nesse apartamento Eu estou vivendo No sufoco Ela me deixou sozinho Sem o seu carinho Vou enlouquecer Vejam que mulher danada Saiu e não me disse nada Acho que não quer me ver O interfone tocou É o meu vizinho Enchendo o saco O síndico reclamou Mas sem esse amor Hoje eu me lasco Acusei a noite inteira Fiz tanta besteira Por essa mulher Mas se ela não voltar Vou beber até não ficar de pé Mas se ela não voltar Vou beber até não ficar de pé Está amanhecendo o dia E eu aqui bebendo Feito um louco Sozinho nesse apartamento Eu estou vivendo No sufoco Ela me deixou sozinho Sem o seu carinho Vou enlouquecer Vejam que mulher danada Saiu e não me disse nada Acho que não quer me ver O interfone tocou É o meu vizinho Enchendo o saco O síndico reclamou Mas sem esse amor Hoje eu me lasco Parquecei a noite inteira Fiz tanta besteira Por essa mulher Mas se ela não voltar Vou beber até não ficar de pé Mas se ela não voltar Vou beber até não ficar de pé Ah, se ela não voltar, vou beber até não ficar de pé Muito bom! Olha aí, gente, Edson Júnior! Vou beber até cair mesmo. Olha, eu estava quase bebendo aí. Se tivesse alguma coisinha aqui, eu já estava tomando, na verdade. A gente se apaixona tantas vezes, né? Quando eu compus essa moça com o meu amigo Adelima, aí as pessoas... Edson Júnior, mas é verdade que você bebe tantas... Não, bicho, eu não bebo, não. Os caras, quando perdem as mulheres, que bebem. Pois é, viu? Mas você não bebe nada, assim? Nem um pouquinho? Às vezes, assim, não no meu lazer. Eu tomo um uísque, uma cervejinha, tal. Ah, tá. Eu já estava pensando que você não tomava uma cervejinha, viu? Não, eu gosto, eu gosto. Não no lazer. Eu já iria convidar, agora que eu vou convidar mesmo, né? Não no lazer, no lazer. De vez em quando. Eu também, de vez em quando, eu tomo bem pouquinho também, sabe? É aquelas coisas, assim, que a gente não tem o costume todos os dias, na verdade, né? É só água, viu, gente? A gente está falando em questão de beber. A gente está falando em questão de beber. Gente, você que vai viajar, né? Nesse carnaval, na verdade, né? Da forma geral, você que vai viajar, você que acaba viajando sempre, não bebam. Então, da forma que você coloca a sua vida em risco, você está colocando a vida do próximo também, que não tem nada a ver. Então, vamos cuidar um pouquinho. Se você for beber, você realmente pega um táxi. Aí você pode estar até me convidando, que eu faço companhia. Opa! Que legal! Mas isso é muito bom. Acabou de chegar aqui também, ó, o nosso grande apresentador da TV Cinec, Zé Bento. A nova sensação do momento, né? É, ele que faz a maior festa no palco, né? Ele faz, ele faz uma festa danada, viu? Já me falaram dele. Pois é, só procurar eles na rede sociais, só dá ele na rede sociais aí, viu? Que bom, né? Eita, nóis. A TV Cinec está boa, muitos apresentadores maravilhosos. Parabéns, parabéns. Estamos trabalhando bastante aí e eu tenho que agradecer sempre, né? Porque quem foi que realmente abriu as portas para mim, hoje, estar aqui no palco, foi a TV Cinec. Então, muita gente já saiu falando algumas coisinhas aí, que diz que foi outra TV que realmente que colocou eu, né, nas redes sociais. É mentira, viu, gente? É a TV Cinec e eu assino embaixo. Eu estou aqui através da TV Cinec. Eu já vi que a TV Cinec tem bom gosto para mulher. Que mulher linda! Nossa, obrigada! Brasil, que mulher linda! Eu estou pequenininho perto dela. Nossa, obrigada! Você gostou hoje do estilo aqui, ó? Olha, na verdade, a gente está praticamente parecido. Olha, cabelinho, olha assim, ó, cabelinho, viu? Estamos chique no último hoje aqui, viu? Olha, eu estou todo, todo agora no Brasil. As fãs ficam chocadas. Calma, as fãs. É, eu tenho que agradecer você aqui comigo. Obrigado. Mas eu quero que você volte mais vezes aqui, né? Para nós fazer realmente aquele programaço que hoje a gente só fez a metade do nosso programa, por causa desse temporal que deu aí, fome, viu? A São Pedro resolveu estragamento. É, é verdade. Ele resolveu exatamente no horário do nosso programa, resolveu chover. Mas eu vou deixar o convite aberto para você, para você voltar mais vezes aqui. E tem muitas coisas que ainda a gente não sabe. E nossos, né? Queiro ou não queiro, nossos internautas querem saber de você, da sua carreira, porque é uma carreira maravilhosa. Obrigado. Que você vem aí batalhando, mas eu quero que você volte mais vezes aqui conosco. Se Deus quiser, virei com o maior carinho. Eu quero abraçar o povo do Rio de Janeiro, especialmente ao Tarciso Costa, ao grande radialista da Rádio Globo, meu grande amigo Jorge Luiz, onde concedi uma entrevista no programa Madrugada, companhia na Rádio Globo. Foi linda, porque eu o vi, viu? Foi maravilhoso. O Brasil todo estava em sintonia. Um beijo a todo o povo. Esteve na feira São Cristóvão, no Rio. Realmente foi uma loucura. Concedendo autógrafos quase em todas as barracas que passavam, em todas as lojas de CD, concedendo autógrafos. Vendendo esse disco, o pessoal comprando, autografando. Então, realmente foi uma festa maravilhosa. Rio de Janeiro, eu amo vocês. Olha, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas o meu maior sonho é conhecer o Rio de Janeiro. E ainda eu estarei aí esse ano, viu? Eu quero ir para o Rio de Janeiro ainda esse ano. Mas, Edson Joano, a pessoa que quer adquirir esse trabalho seu, como que faz? Olha, procurando as lojas. Só entrar nas lojas, todas as lojas. Todas as lojas, porque é um disco distribuído pela WDisc. Em qualquer loja do Brasil, você procura Edson Júnior. Em todas as lojas, esse álbum, Edson Júnior, Minha Decisão, você vai encontrar. Eu não sei se eles têm esse trabalho de site, essas coisas, eu acho que não. Mas é nas lojas mesmo, distribuição direta. Ótimo. Mas é só procurar que encontra Edson Júnior. Então, é só você entrar nas lojas aí. Quero um novo disco do Edson Júnior, quero aquela música Alguém Compromissado, que é São Júnior, dançou com a Sucena. Nunca pega ninguém compromissado, porque é problema. Eu sei muito bem que isso. Não, faça a favor, não pegue ninguém compromissado. Pega sempre uma pessoa livre. É a melhor coisa que tem, você não corre o risco de acontecer algo meio complicado. Quando eu compus essa música, eu compus com o meu amigo Carlinhos Moura, e as pessoas falam, São Júnior, mas é verdade que rolou esse papo aí de você gostar de uma mulher? Não. Não é verdade. Mas o que é verdade dessa música é que eu me encontrava no estúdio, e entrou a mulher com o marido, né, bicho? Naquele momento, eu olhei assim, que mulher. Olha, é linda igual a você. Aí eu olhei assim, eu disse, pô, bicho, que papo é esse, né? Uma mulher casada, não dá, bicho, isso não rola, né? Não, não cola. Mas aí, quando saiu, eu compus a música. Quando ela saiu, eu compus. Pronto. Que maravilha, viu? Quando eu voltei a mulher, eu voltei pelo menos a música. Muito bom. Bom, gente, olha que história maravilhosa, na verdade, viu? Muito bom. Por mim, eu ficava aqui o tempo todo ouvindo as suas histórias, que é maravilhosa e uma história que é real, viu, gente? Obrigado. Eu quero que você, né, dá o seu recadinho aos nossos internautas, que estão tudo ligadinho agora. Olha, eu só agradecer a todo mundo, beijo para cada um, dizer que esse ano, o carnaval já está acabando, né? O ano começa agora, após o carnaval, e se Deus quiser... É verdade. O país vai atravessar essa crise, que as pessoas, todos nós brasileiros, possamos realmente sair desse desconforto que é a economia, e o país possa seguir o nosso caminho em paz com todos nós brasileiros, todo mundo vivendo bem. Com certeza. Você vai pular em algum lugar? Onde você vai? Vai viajar? Não, eu não... O pessoal vem me perguntando muito isso, né? Não, eu sou muito religioso. Então, esse tipo de festa, assim, eu não participo, eu respeito quem participa, quem gosta, mas Edson Júnior não, eu me recolho, eu gosto mais é de compor, curtir meu violão, viajar muito e buscar Deus a todo momento. Ai, que maravilha. Eu também, na verdade, eu não vou ficar em casa, eu vou ficar trabalhando, né? Fazer o quê? A gente precisa trabalhar, né? Mas eu quero agradecer por você estar aqui comigo hoje. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. E sucesso, que Deus o abençoe você. Amém. Sempre. E olha, levando essa alegria que você leva, a todos nós aí, viu? Mesmo tímido, obrigado. Eu quero um abraço, né? Eu já ia pedir. Obrigada, meu anjo, obrigada, viu? E sucesso. Quando precisar, já está em arpento, viu? Já sabe os contatos do Edson Júnior. Já sei, já sei mesmo, viu? E pode ter certeza que logo, logo, ele estará de volta aqui conosco, viu? E eu quero agradecer o carinho de todos os nossos internautas que ficaram ligadinho conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Mandar um super beijo ainda, né? Pelo Epitácio. Um beijo pra você, viu? Ó, fica com Deus. A semana que vem a gente estará de volta novamente aqui, se Deus quiser. E amanhã você não pode deixar de assistir o programa do nosso grande amigo Zé Bento. A nova sensação do momento. A partir das 19 horas, aqui na TV Sinec. Você que queira participar do programa do Zé Bento, é só você entrar em contato com o Zé Bento. Pode entrar em contato comigo também, porque a gente faz parte, tá bom? Então, um super beijo no coração de todos vocês. E que Deus o abençoe. E sucesso, Edson Júnior, pra você. Volte mais vezes, viu? Gente, um beijo. Tchau, fui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.